A CIDADE NO BRASIL Não consigo. Talvez já dê para mandar reparar o colhado. Temos de fazer um teste a ver que tal és. Tens que acertar o nome da obra do pintor. Então adivinhas? Não. Está a ver que os grandes mestres não são contigo. Tu vais estudar, olha. Olha que o gajo é príncipe. Comprim praia bruta. Comprim praia bruta. Comprim praia bruta. Ai, bandido, que me empregaste. Um lar para um amigo Que devemos bem tratar Um amigo de verdade Tão fiel com a amizade Que podemos cultivar Com licença.